Já não sofro tanto, aprendi a sorrir, hoje canto, contempla Cristo. Já não sofro tanto, aprendi a sorrir, hoje canto, contempla Cristo. É tão glorioso, saber que nos céus, com o santo dos santos, viveremos juntos. É tão glorioso. Sabe que nos céus, com o santo dos santos, viveremos juntos. Já não sofro tanto, aprendi a sorrir, hoje canto. Hoje canto, contempla Cristo. Já não sofro tanto, aprendi a sorrir, hoje canto. Já não sofro tanto, aprendi a sorrir, hoje canto. Já não sofro tanto, aprendi a sorrir, hoje canto.